Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e hoje estou aqui com a minha esposa, Eustália Kirizawa. Olá, tudo bem com você? E hoje nós vamos gravar um vídeo que há muito tempo eu já tinha vontade. Eu já estava falando para minha esposa, poxa vida, a gente tem que gravar um vídeo assim, a gente ficava, vamos gravar, vamos gravar, e acabou que passou o tempo, demorou um pouco, mas vai começar a sair. Eu digo, vai começar a sair porque, a partir de agora, esse é o primeiro vídeo de comentando os comentários e a gente vai fazer com uma certa frequência. Então, você que manda aí sua mensagem para nós, com sua dúvida, com sua sugestão, nós vamos pegar algumas mensagens e de tempos em tempos nós vamos estar comentando, esclarecendo dúvidas e fazendo comentários pertinentes. Então, nós separamos algumas perguntas, alguns comentários, para a gente comentar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, cada hora um lê e o outro responde, e claro, se o outro quiser dar sua contribuição. Então, quem começa lendo? Você? Você, você. Então tá bom, eu começo lendo então. Bom, é um comentário que foi feito no vídeo, sete estratégias para destralhar sua casa e criar um ambiente com menos alguma coisa, que tem três pontinhos, mas é alguma coisa assim. É um vídeo mais antigo, né? Foi feito um comentário pela Valquíria. A Valquíria é uma querida. Ela sempre está comentando, né? Sempre está com a gente. Obrigado, viu Valquíria? Um beijo. E nesse vídeo, ela fez um comentário. E quando a gente tem receio de desapegar de algo, por medo de precisar depois, como fazer? Então, faça o seu comentário, que eu posso depois fazer os meus para complementar, se eu achar que é o caso. Bem, toda vez que a gente fala que tem medo de algo, que acha que vai precisar depois, o que você está emanando? O que você está falando? É sobre escassez. Você já está pensando na falta. E toda vez que a gente pensa na falta, qual é a mensagem que nós estamos mandando para o universo? Qual? Escassez. E o que você vai receber? Porque tudo que você manda, qual? É escassez. Então, na minha humilde opinião, eu acho que deve-se trabalhar as crenças limitantes. Tentar identificar em qual momento, em qual fase da sua vida, que essa falta, essa escassez ficou gravada em você. Às vezes, aprender com os pais, o jeito de falar, a convivência. Então, o primeiro ponto é isso, é identificar. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala, e se? E se eu sentir falta? E se eu precisar? E se no futuro acontecer alguma coisa? Esse e se, quando a gente fala isso, já esclarece que realmente isso não precisa. Isso é uma tralha. Sempre que a gente tem uma dúvida, será que eu devo jogar? Será que eu devo desapegar? Quando vem essa dúvida, provavelmente é uma tralha que tem que se desfazer. Porque se não fosse, se fosse essencial, não ia nem ter essa dúvida. Agora, quando a gente pega e fica pensando, poxa vida, será que eu não uso tanto isso? Será que eu vou precisar? Pronto. Aí é tentativa de racionalizar. Você tentando se enganar para ficar com aquilo. Geralmente é isso que acontece. Fica em dúvida, não precisa. E principalmente, se for algo barato, por exemplo, às vezes a pessoa fica emboscada no tralho ali da gaveta, encontrou uma caixinha de elástico, uma caixinha de tarraxinha, grampeador, que é a coisa mais baratinha, e está na dúvida, então já doa para quem usa. Porque se daqui três anos, cinco anos, precisar de uma caixinha nova de elástico, de grampos, de clips, aí você compra. Porque é melhor do que ficar com aquilo cinco anos parado na sua gaveta, muitas vezes até enferrujando, e no final você vai ter que jogar fora. Sim. E quando você libera o espaço, como o exemplo do meu amorzinho deu, um clips, um elástico, o que for, você liberou o espaço daquilo que você não usa mais, então o que que o universo entende? Que ele vai te mandar coisas novas. Às vezes a pessoa quer tanto alguma coisa e nunca chega para ela. Por quê? Porque ela não tem espaço mais na vida. Tá bonito. A gente precisa abrir espaço para o novo poder entrar. Sim, é importantíssimo. Muito obrigado, Valpíria, pelo seu comentário. Achei que foi muito válido. Sim, muito pertinente. Muitas pessoas podem estar com a mesma dúvida, e aí você está ajudando todas essas pessoas também, né? Ajudando a nossa linda comunidade. Com certeza. Agora vamos para o próximo comentário. Ok. Tua vez de ler. Ok. Agora o próximo comentário foi feito no vídeo. Seis passos para manter sua casa livre de tragas. E quem fez esse comentário foi a Sandra Camilo. Sandra, um super beijo. Ela escreveu. Roberto, como faço para fazer o seu curso? Olha só, Sandra. Um tempo atrás, o curso estava disponível à venda, como a maioria dos cursos da internet mesmo, né? Ali que você tem uma plataforma de vendas, você faz o pagamento e você acessa. Mas nós pensando em democratizar o curso, em dar mais condições para as pessoas poderem acessar um conteúdo de valor, nós resolvemos mudar isso e facilitar para você. Então o que a gente fez? Nós pegamos todo o conteúdo do curso e disponibilizamos na plataforma do YouTube na nossa comunidade minimalista. Então as pessoas que são membros do canal já conseguem acessar naturalmente todo o curso e todo o material que a gente vem disponibilizando. Inclusive materiais novos vão entrar, vão entrar desafios, porque inclusive eu já comentei e eu continuo achando isso, que desafios são propostas muito boas para você meio que gamificar a possibilidade de começar a virar minimalista. Então com alguns desafios você começa a cumprir, você começa a tomar gosto e começa a gostar desse estilo de vida. Então a gente também vai estar lançando alguns desafios e fora isso, materiais que a gente vai estar disponibilizando do nosso cotidiano para a gente ficar mais próximo da comunidade. Posso dar um spoiler? Pode, pode. Claro, deve. Tem cada coisa linda que vai entrar na comunidade. Transformadora. Muita coisa mesmo. Muita coisa que a gente está preparando para você. A gente está aqui, ó, trabalhando, né, amorzinho, e muito e muito. Ai, eu me orgulho assim, porque a gente olha e fica assim, uau! Se prepara, vai entrar muita coisa legal esse ano. Mas fora todo esse conteúdo, nossa preocupação é para cada vez estar mais próximo de vocês. Então nós vamos usar a comunidade como uma ferramenta para passar mais coisas do dia a dia, coisas assim, práticas que nós fazemos, ideias que nós temos de fazer alguma coisa assim de aproximação mesmo. E a próxima pergunta é da Priscila Rodrigues. Ela fez essa pergunta no vídeo 30 coisas do dia a dia que eu só tenho uma. Esse vídeo é maravilhoso, sabe, dá bastante insights. E ela perguntou, gostaria de saber qual desodorante é esse e onde posso adquirir? Porque eu comentei, né, das coisas que eu só tenho uma. E eu comentei do desodorante que nós, né, acabamos adotando. Um desodorante aí que é antialérgico, que é natural, é mineral, né. Na época eu mostrei um desodorante de pedra, e ele durou mais de dois anos. Sim, inclusive quando a pedra estava no final, a gente ainda diluiu e usou ele, né, diluído na água, para usar até o finalzinho mesmo. Nós usamos tudo. Então, o desodorante, qual que é? Priscila, um beijo. Beijo, Priscila. Atualmente estamos usando essa versão, será que dá para ver? Acho que sim, né? A primeira que você mostrou foi em pedra. Essa daqui é room. E fala o nome do desodorante dela. É o desodorante cristal. Nós vamos deixar para você o link de onde nós compramos esse desodorante. Isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E aí lá você vai poder dar uma olhada na nossa lojinha, que lá tem um link desse desodorante. Inclusive, nós vimos também ter uma marca mais em conta, né? Colocamos lá também para facilitar a sua vida, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, basta escrever vida leve nos comentários que nós vamos entender. E produziremos mais conteúdos como esse. Então, a próxima pergunta é do vídeo 7 estratégias para destralhar sua casa. E a pergunta é da Edenilsa Francisca. A pergunta, você já se arrependeu de algo que desapegou? Olha só, ainda bem que essa pergunta caiu para você. É para mim? Ué, eu estou perguntando, né? Estou fazendo a pergunta da Edenilsa para você. Mas pode ficar tranquila que eu também vou falar. Edenilsa, um beijo para você. Obrigado, Edenilsa. Olha, até esse momento, até o presente momento, eu não me arrependi absolutamente de nenhum desapego. Sério. Eu não sei, porque a partir do momento que eu comecei a compreender o que eu realmente precisava na minha vida. O que fazia sentido, o que realmente eu uso. Então, foi um ponto de partida. E aí eu desapeguei de tudo e foi tranquilo, de boa. Olha só, da minha parte, eu tentando puxar aqui da memória, sabe, eu tenho aquela sensação que eu acho que já teve coisa que eu destralhei e depois falei, poxa vida, estou precisando disso e já destralhei. Mas não foi importante, porque se tivesse sido, eu teria gravado na memória. Então, assim, eu sei que já aconteceu um caso de eu ter destralhado alguma coisa e depois no futuro eu falei, poxa vida, eu estou precisando disso agora. Mas eu sei que eu consegui dar o meu jeito, consegui resolver o caso e bola para frente e não me fez falta. Então, assim, não foi nenhum caso de ter que comprar uma coisa nova. Eu lembro que não sei se eu me prestei na hora de alguém que eu conhecia ou se eu resolvi com alguma coisa diferente que eu tinha. Entendi. Mas foi bem assim, tão insignificante que nem fiquei assim guardado. Ai, nossa senhora, destralhei tal coisa e depois me rependi. Não ficou guardada na memória para falar depois, para a posteridade. E é muito legal a gente falar disso porque você que está aí do outro lado, vendo nós dois, não precisa ter medo. Pode destralhar tranquilamente. Vai fazendo com calma, vê o que realmente faz sentido na sua vida. E não tem. Aliás, tem vários vídeos no canal ensinando como fazer, né? Passo a passo. Tem muito. Um passo a passo certinho que você não se arrependa depois. Vai lá na playlist da organização de ter bastante vida sim. Vai sem medo. E agora, vamos para a próxima pergunta. Ok. Essa pergunta, ela foi feita no vídeo Chegou a hora de mostrar o meu armário cápsula minimalista. É o vídeo mais recente. É o vídeo recente, mas do seu armário. Sim, do meu armário. E a pergunta foi feita pelo Arroba user By8DZ8KD8V Essa pessoa pergunta, eu não sei se é homem ou mulher. Essas roupas são para usar de casa ou para sair? Como foi do seu armário? Porque eu mostrei no meu armário cápsula, né? O meu armário minimalista. Se você ainda não viu, tá aqui no canal. É um vídeo recente. Então, vai lá, dá uma olhada para você entender o contexto. Até porque essa pergunta é pertinente a que a pessoa deve estar achando assim, nossa, mas tem pouca roupa. Então, será que só tem roupa de sair? Não tem roupa para casa? E não, é tranquilo. Com aquelas peças de roupas que eu mostrei no vídeo, só as minhas roupas. Tanto de ficar em casa, quanto de sair, quanto de passear, quanto de trabalhar, quanto de fazer ginástica. Eu optei por ter roupas multifuncionais por isso. Porque justamente elas são gostosas de vestir, não precisam ficar passando, não pegam odor. E eu posso usar em qualquer ocasião. E é assim que eu faço o mesmo. Não é só falar, não. Essas roupas eu uso realmente direto todas elas. Então, eu não distingo, sabe? Aquela, essa é a roupa de sair, né? Aquela famosa frase, né? Que muitas pessoas falavam antigamente. Ah, essa é a minha roupa de missa, né? E essa é a minha roupa do dia a dia. Essa é de casa, hoje, passe na casa. Essa é de trabalho. Não, eu não tenho essa distinção. É roupa para tudo. É roupa que eu uso para todas as situações. E eu me sinto muito bem com isso. Não tenho nenhum problema. E a próxima pergunta é do vídeo Tour pela Casa Nova. Nosso novo lar no Brasil. Outro vídeo recente, que é o Tour dessa casa aqui. Se você não assistiu também, está convidado a assistir. Dá uma olhada lá no canal. A pergunta é da Gessilene Gonçalves. Então, ela perguntou, ela falou, né? Sejam bem-vindos. E depois vem a pergunta. É possível dizer qual o motivo saíram do Japão? E aí, qual é o motivo de você ter saído do Japão, Zine? Muito simples. A vida é feita de ciclos. E o nosso templo lá no Japão realmente encerrou. E quando um ciclo se encerra, se abrem novas oportunidades. E cá estamos aqui no Brasil. Com essa nova oportunidade. É, nós fomos com o intuito de conhecer uma nova cultura. Ter a possibilidade de ver como outras pessoas veem o mundo. Outras formas de pensar. Outras formas de agir. E tivemos essa oportunidade. Aprendemos muito. Tivemos muitas experiências interessantes. Foi incrível a nossa jornada. Que inclusive ajudou muito no nosso crescimento pessoal. E acho que realmente o ciclo se fechou. Até porque fizemos todo um trabalho com o canal. Mesmo durante o Japão. O crescimento do canal foi no Japão. E chegou um ponto em que o canal precisava de novos ares também. Então achamos que era interessante voltar para a nossa terra natal. Nosso querido Brasil. Então a gente precisava dessa renovação. Para dar oportunidade de criar também novos conteúdos. Novas possibilidades de quadros no canal. Para poder compartilhar com vocês. Coisas que no dia a dia você também passa. Então a gente queria compartilhar isso. Poder usar por exemplo um produto de limpeza. Ou fazer um alimento. Que fica fácil de todos que nos acompanham. Todos que estão aí na nossa comunidade. Também possa reproduzir. Também possa encontrar. Também possa usar no dia a dia. E sem falar da saudade né Moisinha. Isso é o que mais pega né. Gente. Enfim. É muito bom estar de volta. Agora a próxima pergunta foi feita no vídeo. 10 coisas que sua cozinha não precisa. E quem fez a pergunta foi. A Kátia Bertola. Ela perguntou. Vocês trouxeram apenas roupas? Ou conseguiram trazer eletroentecílios que gostavam? Kátia. Um beijo. Obrigado Kátia pela pergunta. E realmente. Nós só trouxemos roupas e alguns eletrônicos que são os eletrônicos que nós gravamos os vídeos. São os objetos de trabalho. Então assim eletrônicos como computador, câmera, tripé. E o celular. E celular. E as roupas que a gente usa. Fora isso não trouxemos mais nada. E até porque não temos essa necessidade. É isso. Nossa vida é essa. E realmente eu não vejo a necessidade de ter mais coisas. que é o estilo de vida que a gente escolheu. E quando a gente escolhe e está decidido. Eu acho que é difícil a gente começar a querer mudar o esquema de vida. Certas coisas passam a não mais fazer sentido. Mas tem vídeo no canal falando sobre a nossa mudança. Nosso processo. Como que aconteceu tudo isso. Tem um vídeo que eu falo da mudança. Que eu ainda gravei lá no Japão. Que é bem legal. Dá uma olhada lá para assistir. Você vai gostar. Então eu acho que é melhor você fazer a pergunta dessa última pergunta. Porque está direcionada para mim. Então vamos lá. Por quê? Vamos lá. Mas você pode contribuir. A resposta. Com certeza. A pergunta foi feita no vídeo. 33 sinais que você tem coisas demais. E está na hora de destralhar. E quem fez a pergunta foi a Josiane Ferrarini. Josiane, um beijo. Beijo, Josiane. Beijo, Josiane. E ela perguntou. Roberto, você é incrível. Você sabe tudo certinho. Fala para a gente a verdade. Você já foi um cara acumulador? Ou você viu essas situações em casas de parentes e amigos? Eu acho que ela pergunta isso porque o vídeo fala sobre os sinais para a pessoa identificar se tem coisas demais. E, claro, quem fala desses sinais geralmente é porque passou por isso de alguma forma. Ou ela foi acumuladora ou ela viu em outros lugares. Venciou, né? No meu caso, eu acho que foi até os dois, viu? Eu acho que foi um desses dois casos. Um pouquinho de caso. Mas, principalmente, quando nós temos a experiência, nós podemos falar daquilo, né? É mais fácil. É mais propriedade. É mais fácil falar daquilo. E eu fui um acumulador, sim, com certeza. Quem me ajudou muito a sair dessa situação e dar um ajuste aí na minha vida foi o meu amorzinho. Ela me ajudou bastante a dar um jeito no meu guarda-roupa, a dar um jeito nas minhas coisas. É, né? Mas, olha, o principal motivo, acho que para vocês, né? Que tem alguém que é o acumulador e quer que essa pessoa deixe de ser, eu acho que não é a questão de brigar. Não é esse o caminho. De ser combativo, de forçar a pessoa. Que nem o meu amorzinho me ensinou com carinho, né? Falando, me mostrando a demonstração dela. Ela mais fazia do que falava. E essa ação dela é que me impulsionou a ver que realmente o que ela fazia era melhor. O jeito que ela estava me arrumando a casa, o jeito que ela... Muitas vezes ela vinha e me ajudava a arrumar o meu guarda-roupa, além de arrumar o dela. Aí eu comecei a pensar, poxa vida, ela está sempre arrumada, ela vinha me ajudar a arrumar o meu. Eu deveria também conseguir arrumar o meu. Então esse tipo de coisa vai acontecendo e vai caindo na ficha, né? Poxa, é uma outra forma de encarar a limpeza doméstica, as roupas que tem. E desses pontos começam a vir outras coisas. Pra mim, desses pontos iniciais que o meu amorzinho me ajudou muito, começou depois a vir outros insights. Insights pra vida, né? De ter uma vida mais leve. É aquela coisa de querer ter mais liberdade geográfica, mais liberdade de tempo. Então tudo isso começa a vir com insights na cabeça. E a gente começa a pensar, como eu faço pra conseguir isso? Qual o caminho? E aí a gente vai meio que direcionando. E de certa forma, naturalmente, acaba caindo num estilo de vida minimalista. Então esse foi meio que um resumão do processo que acabou acontecendo. E pra você entender que realmente eu era, acho que bem acumulador. Mas o fato que eu não percebia que era um acumulador. Isso que é o interessante. Geralmente o acumulador não percebe que é acumulador. Eu não percebia, principalmente porque eu fiz um erro muito grande no meu apartamento. Eu coloquei muitos armários embutidos. Não é aquela coisa de que, ah não, coloca o armário planejado aqui e ali. Aquele espacinho ali, tem um vãozinho, coloca ali também. E aí você vai tendo espaços pra poder esconder coisas. E você gasta dinheiro duas vezes, fazendo armários a mais e com coisas pra prender os armários a mais. Sabe, é uma coisa que eu falo hoje, né? Que nós temos que aproveitar os espaços. E temos que aprender a, não só aproveitar, mas gostar desses espaços. E é uma coisa que, é uma cultura que eu não tinha antes. Que assim, era aquela cultura que eu hoje falo, não faça isso. Mas o que eu fazia também, eu aprendi com o meu erro. Que é, não pode ver um espacinho qualquer, tem que colocar alguma coisa. Eu, no meu caso, coloquei armários. Coloquei armários pela casa inteira. E aí, eu fiquei com espaço pra acumular e esconder. Esse é o detalhe. Porque daí você não vê que está acumulando. E aí, acumulava eletrônicos, acumulava as apostilas de cursos. E ia acumulando, acumulando. E jogando tudo pra dentro dos armários embutidos. Então, chegava assim na casa, você não chegava a ver, né? Aquela casa entulhada. Mas a quantidade de coisa que tinha escondido, os esqueletos no armário, como é falado, eram bastante. E tem uma coisa muito interessante, que as pessoas associam. Tem um monte de coisa em casa com prosperidade. É, tem isso. Tem isso também. Sabe, vai acumulando tantas coisas. É, quantas coisas eu tenho, né? O ter, mais próspero eu sou. Eu não sei se isso era uma coisa que ia acontecer comigo na... Subinconscientemente. Inconsciente. Porque eu não tinha aquela ideia, assim, consciente, racional. Falar assim, não, vou ter bastante coisa porque isso é ser próspero. Mas era uma coisa que aconteceu na minha mente. Mas foi inconsciente que você encheu de armários. Mas é uma coisa que foi acontecendo naturalmente de... Ah, comprei isso. Não estou usando mais. Coloca ali no armário que eu vou comprar um novo. Ah, quer dizer, uma nova versão de não sei o que, de uma impressora. Ah, usou. Compra nova, guarda essa dentro do armário. E assim foi. Então, na hora da gente fazer o nosso primeiro destralhe, foi um trabalho enorme, né? Eu sei. Mas, olha, valeu muita pena. Porque do destralhe as pessoas ficam horripiladas em pensar em destralhe. Mas no destralhe a gente tem que fazer com carinho, com prazer, com calma. Porque vem muito aprendizado através dele. E eu acho que essa conversa está ficando um pouco longa, né? Vamos deixar para o nosso nome aí. Esse tipo de ação a gente pode falar depois. Se vocês quiserem, a gente pode falar. Eu, particularmente, adoro conversar sobre isso. É, a gente pode falar mais detalhes sobre como foi o nosso primeiro destralhe. Fazer um vídeo aqui, perguntas e respostas sobre como foi o nosso destralhe. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários o que vocês querem saber. Sim. E quais as perguntas, quais as dúvidas que vocês têm de como foi o nosso primeiro destralhe. Porque daí vocês podem tirar os ensaios para vocês também. E coloquem bastante comentários interessantes. Quem sabe você não aparece aqui. Com certeza. A partir de agora vai ter bastante vídeos assim, se vocês quiserem. Se você acredita que esse conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe com uma demonstração de carinho. Muito obrigado. E até a próxima.